Se você está em busca de um celular Samsung que ofereça boa qualidade sem comprometer o seu orçamento, este vídeo é para você. Acompanhe nossa seleção dos oito melhores celulares Samsung baratos e descubra opções que cabem no seu bolso sem abrir mão de recursos essenciais. E lembrando que no final desse vídeo, se você se interessar por algum desses na lista, os links estarão na descrição. Oitavo lugar, Samsung Galaxy M55 5G, design bonito e leve com bom desempenho. O smartphone ideal para você que busca desempenho excepcional e qualidade nas suas fotos. Conta com uma câmera incrível de até 50 megapixels e uma tela que proporciona uma experiência visual imersiva, perfeita para assistir a vídeos ou jogar. Com uma bateria de longa duração de 5000 mAh, você pode aproveitar ao máximo o seu dia sem se preocupar em ficar sem energia. Sétimo lugar, Samsung Galaxy M34 5G 128GB. Bateria de longa duração, combina desempenho e praticidade ideal para o seu dia a dia. Com uma tela de 6,5 polegadas, a experiência visual é fluida e agradável. Sua câmera tripla de 50 megapixels garante fotos de qualidade, enquanto a mega bateria de 6000 mAh te acompanha por longas horas sem precisar recarregar. Este aparelho é uma excelente escolha para quem busca um bom custo-benefício, permitindo que você utilize recursos como NFC e jogue a maioria dos jogos atuais sem problemas. Sexto lugar, smartphone Samsung Galaxy A05S, 128GB. Câmera tripla para fotos de alta qualidade. Este celular conta com uma potente bateria de 5000 mAh, além da possibilidade de carregamento turbo de 15 watts, você poderá utilizar o dia todo sem se preocupar. Com uma tela infinita FHD+, de 6,7 polegadas, você desfruta de uma experiência visual imersiva. Equipado com um poderoso processador Snapdragon e 128GB de armazenamento, ele garante desempenho fluido e rápido, mesmo em tarefas exigentes. Está gostando do vídeo? Então, se inscreva no canal para não perder as novidades, dê o like e compartilhe com os amigos. Dessa forma, você estará nos ajudando a criar mais conteúdo. Quinto lugar, smartphone Samsung Galaxy A15. 5G. Conexão 5G rápida. Uma excelente escolha para quem busca desempenho e estilo. Com uma tela infinita Super AMOLED de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz, você poderá desfrutar de imagens vibrantes e fluidez em suas atividades diárias. Além disso, sua câmera tripla de até 50 megapixels garante fotos impressionantes, enquanto a bateria de 5.000 mAh proporciona uma longa duração, ideal para o seu dia a dia. Quarto lugar, smartphone Samsung Galaxy A25. 5G. 5G. Excelente desempenho. É uma excelente escolha para quem busca performance e qualidade. Com uma tela infinita Super AMOLED de 6,5 polegadas e 120 Hz, proporciona uma experiência visual imersiva, perfeita para jogos e streaming. Além de sua potente configuração com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, ele conta com um processador Octa-Core, que garante agilidade na execução de tarefas. A bateria de longa duração e o som estéreo Dolby Atmos completam a experiência, tornando este smartphone uma escolha que combina estilo e funcionalidade. 3º lugar, smartphone Samsung Galaxy A15. 5G. 256 GB. Excelente custo-benefício. Esse modelo conta com uma tela de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz. Suas imagens ganham vida, proporcionando uma experiência visual fluida e envolvente. A combinação poderosa do processador MediaTek e 8 GB de RAM garante desempenho ágil, perfeito para multitarefas e jogos. Com 256 GB de memória interna e uma bateria de longa duração de 5.000 mAh, você terá espaço e autonomia para aproveitar ao máximo seu dia. Este aparelho é uma excelente opção de custo-benefício, unindo beleza e funcionalidade em um único dispositivo. 2º lugar, Samsung Galaxy A35 5G. 256 GB. Design em vidro elegante e atraente. Combina estilo e funcionalidade, apresentando um design premium em vidro e resistência à água e poeira. Seu processador Exynos 1380 proporciona desempenho ágil, enquanto a bateria de 5.000 mAh garante que você fique conectado por até 2 dias sem se preocupar. A sua câmera tripla de até 50 megapixels e uma selfie de 13 megapixels prometem fotos nítidas e vibrantes, mesmo em condições de baixa luminosidade. Com até 256 GB de armazenamento, você terá espaço de sobra para guardar suas memórias e momentos especiais. 1º lugar, Samsung Galaxy M35 5G. 256 GB. Desempenho sólido para jogos e multitarefa. Um smartphone da Samsung que se destaca pela sua potente câmera tripla de até 50 megapixels. Ideal para capturar momentos com detalhes impressionantes. Com uma tela Super AMOLED FHD Plus de 6,6 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, a experiência visual é simplesmente excepcional. Equipado com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, você terá espaço e desempenho de sobra para suas atividades diárias. Além disso, a bateria de 6.000 mAh garante longa duração. Escolher um celular Samsung barato não significa abrir mão de qualidade. A Samsung oferece diversas opções com bom desempenho e recursos adequados para o uso diário. Ao focar em modelos das séries A e M, que equilibram preço e funcionalidades, é possível encontrar aparelhos com boas câmeras, baterias duradouras e telas de qualidade. Tudo a um custo acessível. Deixamos o link de todos os produtos na descrição do vídeo. Não deixe de conferir e aproveite para assistir muitos outros vídeos aqui no Ilustra Top.